No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. No começo da semana, a duplicação da BR-116 teve seu primeiro trecho entregue. O viaduto no acesso ao município de Turuçu foi construído em apenas quatro anos. O trecho de 211 quilômetros da rodovia entre Guaíbe e Pelotas foi dividido em nove lotes, que tem hoje aproximadamente 60% das obras concluídas, mas apenas quatro máquinas estão trabalhando. Com dois anos de atraso, uma vez que a previsão era de conclusão em 2015, a obra segue sem previsão de conclusão. Importante para o desenvolvimento econômico do Estado, além da duplicação da BR-116, a construção da segunda ponte do Guaíba com previsão de conclusão em 2017 e da duplicação da BR-290 em Eldorado do Sul e Pantano Grande são fundamentais para a parte mais produtiva, mas esquecida pelo Estado. Apesar dos esforços de frente parlamentar e de movimentos políticos, ainda não há previsões concretas do que garanta um futuro para a região. Apesar dos esforços de frente